Música A forte chuva na tarde deste domingo 19 de fevereiro atrasou alguns blocos de carnaval de rua em Manaus Apesar de ser uma banda preparada para tempo chuvoso, a banda Biscoito Molhado do bairro Presidente Vargas teve seus imprevistos O horário das apresentações que estava programado para iniciar as 4 horas da tarde teve atraso de mais de uma hora Estava tudo bem, aí começou a chover, aí eles foram embora, mas já estou retornando tudo de novo Os foliões tiveram que improvisar passos de dança sob uma cobertura, mas nada que impedissem de dar continuidade a festa Um pouco distante dali, os brincantes da banda Garrafa Nágua folhearam da mesma maneira Os mais corajosos partiu para o samba sem preocupação A banda é realizada há 5 anos na rua Ipichuna, na Cachoeirinha Carnaval sem chuva não é carnaval No sambódromo, os piranheiros estavam dispostos até debaixo d'água O universitário Tiago Alcântara, que se prepara todo ano para o bloco das piranhas Reforçou a fantasia para resistir ao temporal Estava pronto para vir com chuva mesmo Com chuva ou sem chuva, os foliões de Manaus aproveitaram a data para cair do carnaval E aí Tchau, tchau.